Música 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 Gente, tudo é louca, é louca virinho Quer falar? Quer falar? Quer? Quer falar? Deixa eu mudar de vez mais, né? Olá, boa noite. Olá, olá, bem-vindo. Muito bem. É uma honra fazer parte dessa festa. Uma honra fazer parte da história de Santos, que está sendo imaginado. De entregar a parte da nossa rainha. Para mim é um grande orgulho, uma felicidade muito grande. Obrigado pelo carinho. Espero que esse projeto dê muito certo. Obrigado pelo carinho.